A reverência está no nosso coração, não adianta nada a gente falar, vamos ficar em pé em reverência e a pessoa fica reclamando, ai que texto longo que não acaba, estou cansado, então é melhor assentar e ter a reverência no coração, não há erro nenhum, Jeremias 32, capítulo todo, vou pedir que você que está assistindo em casa aproveite agora, compartilhe esse link do Youtube, nas suas redes sociais, nos seus grupos de compartilhamento nos seus contatos de Whatsapp, porque essa palavra de hoje vai trazer esperança, se você quer evangelizar alguém se você quer fazer um bem para alguém nesta manhã, pegue aí o link, compartilhe aí o link desse canal, dessa transmissão no Youtube hoje sempre, nós só vamos transmitir agora via Youtube, o Youtube dá menos problema de transmissão, dá menos problema de travamento praticamente não dá nenhum problema, estávamos tendo muito problema no Face, as pessoas sempre diziam gostou? O som está ruim, o som está travando, não sei o que, a imagem está assim Youtube não tem problema, então, pegue aí o link, é só você clicar em compartilhar pegar o link e mandar para quem você quiser os seus contatos, ou seja, além de você estar sendo edificado abençoado por essa palavra, eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a tua vida nesta manhã eu tenho certeza, vai abençoar a vida de todos que estão assim, então faça o bem para alguém muitas pessoas nessa hora estão precisando de esperança, estão precisando de fé, estão precisando de um toque na sua alma porque muitas estão desalentadas, desanimadas, amedrontadas a síndrome do pânico está atacando, a depressão então, o maior bem que você pode fazer para alguém nesse momento é levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto uma palavra de edificação, eu tenho certeza que essa palavra vai edificar muitas vidas, amém? Jeremias, capítulo de número 32 se você tiver dúvida, como fazer compartilhar? pergunta para o Weber, que está aí na transmissão, está aí na mesa de som, imagem o Weber que tem dado uma força grande para nós Deus faz tudo certo, exatamente nesse momento que nós mais precisávamos de uma pessoa que viesse nos assessorar nessa área da mídia ele está fazendo um curso de TI em toda a área da informática então ele está ficando fera em toda a área da informática para nos auxiliar também pode auxiliar você, tá bom? o que você precisar aí de uma informação técnica na área de informática consulte ele, tá bom? ele é um profissional que está aí habilitado para te ajudar, tá bom? e muitos falam para mim, eu só não sei compartilhar é simples, fácil, tá? se você não souber, pergunta aí para o Weber no bate-papo, né? no chat do YouTube aí conversa, os irmãos podem também mandar um alô uns para os outros aí no chat falar, ô irmão, estou com saudade de você marque aí um irmão que você não está vendo, acompanhando os nossos cultos, tá? leve aí uma uma exortação de leve para essa pessoa irmão, estou sentindo a falta aí nas lives dá um alô, dá um sinal de vida fala que você está aí, tá bom? seria bom que cada um que estivesse assistindo desse um alô estou aqui, estou aqui só para a gente saber quem está ligado, quem não está porque isso deixa também o pastor preocupado como eu falei do ano passado estou muito preocupado, tá? com as baixas que nós temos tido casais com problemas pessoas se esfriando na fé pessoas se afastando não é se afastando da igreja porque muitos não podem vir nós compreendemos mas é se afastando de Deus não buscando mais a Deus em casa, em lugar nenhum pessoas estão se esfriando não é porque você está de quarentena que você não vai buscar a Deus é agora que você tem que buscar a Deus amém? não é porque você não está vindo à igreja ao local físico de culto que você não tem que buscar a Deus nós precisamos ele é o nosso alimento ele é a nossa vida ele é a nossa força sem ele como que nós podemos viver? não tem vida fora de Deus não há vida é isso que você tem que pôr na cabeça agora você tem todo o tempo do mundo se você estiver de quarentena você tem todo o tempo do mundo para buscar a Deus se você estiver trabalhando separe pelo menos o domingo é só o domingo, tá? separe aí duas horas no seu domingo ou duas horas de manhã duas horas à noite não chega duas horas uma hora e meia uma hora e quinze minutos para nós buscarmos a Deus nós precisamos desse alimento para a nossa alma eu falo isso suplicando, tá? com o coração de pastor que está preocupado está muito angustiado com a situação do povo de Deus o povo de Deus está se afastando se esfriando de Deus numa hora que mais precisava buscar a Deus então vamos prestar atenção nisso amém? Jeremias capítulo 32 capítulo bastante extenso mas nós precisamos ler ele todo para entender bem o contexto de tudo o que aconteceu e porque exatamente no final tem promessas lindas para a nossa vida então vocês vão aí aguentar um pouquinho são quarenta e quatro versículos acompanha a narrativa não perca o fio da meada você que está em casa também acompanha aí diz assim, Jeremias 32 o título do texto que nós vamos ler diz Jeremias compra um terreno ou compra um campo esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no décimo ano do reinado de Zedequias rei de Judá que foi o décimo oitavo ano de Nabucodonosor naquela época o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda no palácio real de Judá Zedequias Zedequias rei de Judá havia aprisionado Jeremias acusando-o de fazer a seguinte profecia o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia e este a conquistará Zedequias rei de Judá não escapará das mãos dos Babilônios mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia falará com ele face a face e o verá com seus próprios olhos e ele levará Zedequias para Babilônia onde esse ficará até que o Senhor cuide da situação dele e ainda se eles lutarem contra os Babilônios não serão bem sucedidos e Jeremias disse o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos Hanameel filho do seu tio Salum virá ao seu encontro e dirá compre a propriedade que tenho em Anatote porque sendo o parente mais próximo você tem o direito e o dever de comprá-la conforme o Senhor tinha dito meu primo Hanameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse compre a propriedade que tenho em Anatote no território de Benjamim porque é o seu direito de posse e de resgate compre-a então compreendi que esta era a palavra do Senhor assim comprei do meu primo Hanameel a propriedade que ele possuía em Anatote pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata versículo 10 assinei e selei a escritura e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas peguei a escritura a cópia selada com os termos e condições da compra bem como a cópia não selada e entreguei essa escritura de compra a Baruc filho de Nerias filho de Maseias na presença de meu primo Hanameel das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda na presença deles dei as seguintes instruções a Baruc assim diz o senhor dos exércitos Deus de Israel tome esses documentos tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra coloque-as num jarro de barro para que se conservem por muitos anos porque assim diz o senhor dos exércitos Deus de Israel casas campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra depois que entreguei a escritura de compra a Baruc filho de Nerias orei ao senhor ah soberano senhor tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido nada é difícil demais para ti mostras bondade até mil gerações mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos ó grande e poderoso Deus cujo nome é o senhor dos exércitos grandes são os teus propósitos poderosos os teus feitos os teus olhos estão atentos aos atos dos homens tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta de acordo com os feitos das suas obras realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje tanto em Israel como entre toda a humanidade e alcançaste o renome que hoje tens tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas com mão poderosa e braço estendido causando grande pavor deste a eles essa terra que sob juramento prometeste aos seus antepassados numa terra onde há leite e mel com fartura eles vieram e tomaram posse dela mas não te obedeceram nem seguiram a tua lei não fizeste nada daquilo que lhes ordenaste por isso trouxeste toda essa desgraça sobre eles as rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade e pela guerra pela fome pela peste ela será entregue nas mãos dos babilônios que atacam cumpriu-se aquilo que disseste como vez ainda assim ó soberano senhor tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios a palavra do senhor veio a mim dizendo eu sou o senhor o deus de toda a humanidade há alguma coisa difícil demais para mim portanto assim diz o senhor estou entregando essa cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor rei da babilônia que a conquistará os babilônios que estão atacando essa cidade entrarão e a incendiarão eles a queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira queimando incenso a baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses desde a sua juventude o povo de Israel e de Judá nada tem feito senão aquilo que eu considero mal de fato o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira declara o senhor desde o dia em que foi construído até hoje essa cidade tem despertado o meu furor de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente o povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito tanto o povo como os seus reis e os seus líderes os seus sacerdotes os seus profetas os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém voltaram as costas para mim e não o rosto embora eu os tenha ensinado vez após vez não quiseram ouvir-me nem aceitarem a correção profanaram o templo que leva o meu nome colocando nele as imagens dos seus ídolos construir um alto para Baal no vale de Ben-Rinon para sacrificar em Amoloque os seus filhos e as suas filhas coisa que nunca ordenei prática repugnante que jamais imaginei e assim levaram Judá a pecar portanto assim diz o senhor a esta cidade sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia por meio da guerra da fome e da peste certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os despecei da minha ardentira e do meu grande furor eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança eles serão meu povo e eu serei o seu Deus darei a eles um só pensamento e uma só conduta para que me temam durante toda a sua vida para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes farei com eles uma aliança permanente jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração para que jamais se desviem de mim terei alegria em fazer-lhes o bem e os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma sim é o que farei assim diz o senhor assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre este povo também lhes darei a prosperidade que lhes prometo de novo serão compradas propriedades nessa terra da qual vocês dizem é uma terra arrasada sem homens nem animais pois foi entregue nas mãos dos babilônios propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim nos povoados ao redor de Jerusalém nas cidades de Judá e nas cidades dos montes de Cefelá e do Negéb porque eu restaurarei a sorte deles declara o senhor amém senhor que a tua palavra fale aos nossos corações como já tem falado ao meu fale com essas vidas que estão em casa que vão assistir depois esse vídeo fala com todos pai que a tua palavra cumpra a finalidade para a qual ele está proposta nesta manhã em nome de Jesus amém novamente estamos aqui falando do livro de Jeremias esse livro tão atual para os nossos dias semana passada quem esteve aqui ou quem acompanhou em casa lembra que nós pregamos também no livro de Jeremias de manhã e à noite falando sobre o texto que está em Jeremias capítulo 8 onde ele diz passou-se o tempo da colheita findou-se o verão e nós ainda não estamos salvos porventura não há bálsamo em Gilead não há médico nessa terra porque ainda não aconteceu a cura das feridas do meu povo lembram dessa passagem pois bem eu falava na semana passada que a situação que Jerusalém estava vivendo é uma situação parecida com essa que nós estamos vivendo hoje eles estavam sofrendo sofrendo terrivelmente eles estavam num cerco porque os babilônios o exército da babilônia estava cercando Jerusalém oprimindo-os faltava alimento faltava condições de vida a economia estava arrasada eles estavam perdendo tudo hoje a nossa situação apesar de nós não estarmos sendo cercados por um exército um exército humano vamos dizer assim a nossa situação não é muito diferente porque nós estamos cercados de um exército e pior do que um exército humano é um exército invisível e nós também não temos muita defesa se não seguirmos todos os procedimentos que nos são recomendados e confiarmos em Deus que há de nos guardar mas nós estamos tão cercados por um exército invisível como o povo de Jerusalém naqueles dias de Jeremias estavam cercados por um exército chamado os babilônios e tinha muito falso profeta naqueles dias tinham muitos sacerdotes falsos dizendo assim fiquem em paz povo fiquem do jeito que vocês estão fiquem tranquilos nada vai acontecer não vai ter nenhuma consequência Deus vai nos livrar das mãos desses babilônios e Jeremias era o único profeta verdadeiro que dizia assim não esses falsos profetas falsos sacerdotes estão errados todo povo pecou todo povo tem pecado e tem colhido fruto das suas más ações todo mundo tem culpa nisso porque tem colhido fruto dos seus pecados das suas idolatrias das suas más ações e Deus está irado com esse povo e Deus não vai dar livramento ao povo de Jerusalém enquanto eles não se arrependerem dos seus pecados mudarem os seus hábitos suas práticas de vida e hoje queridos a situação não é diferente não poderíamos chegar aqui e dizer olha está tudo bem está tudo tranquilo está tudo certo não há perigo algum estaríamos sendo irresponsáveis talvez se nós transmitíssemos uma mensagem assim não está tudo bem não está tudo tranquilo não está tudo normal você sabe disso muitos tem padecido com esse mal a economia do país está sendo devastada é triste essa semana andando ali pelas ruas do centro do Guarujá vendo muitos estabelecimentos fechados e não por causa dessa época da pandemia fechados para sempre muitas lojas não vão nem reabrir muitos estabelecimentos vão permanecer fechados para sempre e a situação não é diferente em Santos não é diferente em São Paulo muitos estabelecimentos que antes abriam normais hoje estão com placa aluga-se vence e não há mais nada lá como ficará a nossa vida a situação desse país dessa nação depois que tudo isso passar não sabemos não sabemos nem ao menos quando isso vai passar as opiniões as previsões mais otimistas não nos dão esperança alguma só um milagre a verdade é que nós estamos nesse momento dependendo de um milagre milagre e olha assim como Jeremias pregou o povo eu prego nessa manhã em nome de Jesus se todos se todos se arrependerem dos seus pecados se todos mudarem de vida se todos passarem a obedecer fielmente a palavra do Senhor Deus pode mudar essa situação Deus pode foi essa palavra que Deus deu a Jeremias Jeremias como profeta ele vivia na pele na vida dele toda a realidade do povo e Deus usava a vida dele como um exemplo sabe o que Deus falou para Jeremias no momento mais crítico da situação onde a cidade toda já estava cercada eles estavam cercados por um exército chamado dos babilônios os babilônios iriam invadir ali iam tomar tudo o que o povo tinha iam tomar suas propriedades iam tomar suas famílias iam levar muitas mulheres e crianças escravos iam deixar o povo sem nada imagine você você está em casa aí chega um exército de outro país falou hoje a sua casa não é mais de você sua família não é mais de você seus filhos vão tudo servir em outro país vão tudo entrar para o exército em outro país suas mulheres também vão ser levadas como escravo você vai ser escravo a vida das pessoas mudava da noite para o dia e nessa condição sabe que Deus manda Jeremias fazer? comprar um terreno uma propriedade no meio da cidade que estava sitiada e que iria ser devastada você compraria? você investiria o seu único dinheiro de repente você tem uma única economia guardada para um tempo que você sabe que vai ser difícil que você vai ter que ter uma reserva para sobreviver e de repente Deus fala não pega todo esse dinheiro compra um terreno um campo no meio da cidade que está para ser invadida onde todos poderiam perder suas propriedades perder as suas coisas correr esse risco você compraria? só se fosse uma ordem explícita e expressa do Senhor não é verdade? porque em sã consciência ninguém faria isso comprar um terreno numa condição boa já é difícil hoje em dia porque existem muitos perigos na compra de um terreno ainda mais numa cidade no meio de uma cidade que está para ser invadida devastada e todos vão perder as coisas mas Deus fala para Jeremias compra um terreno que é da propriedade do seu primo Hanamiel você tem a primazia o direito de compra sobre esse terreno e você vai comprar você vai pegar escritura de compra assinada por vocês e pelas testemunhas vai guardar dentro de um vaso selado um vaso de barro bem fechado e vai deixar essa escritura guardada num vaso de barro selada fechada por muito tempo porque ainda que passem os tempos ainda que passem os dias meses e anos ainda se comprarão campos nessa cidade ainda se plantarão vinhas ainda se colherá o fruto dessas vinhas ainda se terá vida ainda haverá vida não perca a esperança Jeremias não perca a esperança porque se todo o meu povo se arrepender dos seus pecados dias melhores virão Jeremias era esta mensagem que Deus estava dizendo para o profeta transmitir através da compra de um terreno numa cidade que estava sitiada Jeremias não perca a esperança Jeremias diga a esse povo para não perder as esperanças porque se eles se arrependerem dos seus pecados dias melhores virão sobre essa terra Jeremias aleluia é essa mensagem de esperança que Deus está dizendo para nós nessa manhã não perca as suas esperanças não enterre seus sonhos não perca a sua motivação de viver dias melhores virão se nós nos arrependermos das nossas ações se nós nos arrependermos dos nossos pecados se nós mudarmos de vida se nós voltarmos para o Senhor se nós deixarmos de cultuar aos deuses estranhos aquilo que não produz livramento se nós nos voltarmos com nosso coração totalmente para o Senhor dias melhores vão de vir dias melhores vão de vir quando Jeremias recebeu essa ordem do Senhor para comprar um campo um terreno no meio de um local de uma região que ficava a 5 km de Jerusalém chamava-se Anatote sabe o que quer dizer a palavra Anatote? orações respondidas olha Deus manda Jeremias comprar um terreno no meio de uma região chamada Anatote que quer dizer orações respondidas Anatote é o nosso campo das orações respondidas isso quer dizer que toda oração que tem sido feita pelo povo de Deus nesses dias todo clamor todo jejum não tem sido em vão estas orações serão respondidas mas no tempo certo haverá um tempo para livramento haverá um tempo onde Deus vai trazer de volta tudo aquilo que foi perdido tudo aquilo que você perdeu ou pensa que perdeu não haverá restauração haverá restituição mas no tempo do Senhor no tempo em que todos se arrependerem no tempo em que haverá uma real volta dos corações para Deus haverá eu creio nisso amém nem tudo está perdido não enterre seus sonhos não enterre suas esperanças pegue essa escritura Deus mandou Jeremias pegar a escritura da compra do terreno enrolar selar colocar dentro de um vaso de barro fechar deixar bem fechadinho esconder porque deveria passar muito tempo aquela escritura deveria ali permanecer deveria ser conservada nós também temos uma escritura que é uma promessa para nós a palavra de Deus que é cheia de ricas promessas para a nossa vida nós temos que guardar essa escritura selá-la guardá-la no nosso coração no nosso interior protegê-la dentro de nós para que nós não venhamos perder a esperança para que nós não venhamos perder a força para que nós não venhamos desistir para que nós não venhamos enterrar os nossos sonhos guarde essa escritura esconda no seu coração o salmista David disse guardei a tua palavra no meu coração escondia dentro do meu coração para não pecar contra ti guarde essa escritura ela é a sua garantia de que Deus vai dar aquilo que você perdeu vai restituir Deus vai trazer de volta olha existem nações que foram devastadas não uma não duas vezes várias Israel é um exemplo disso quantas vezes eles foram destruídos devastados quase não sobrou pó de Israel e hoje eles são a maior nação do mundo são a nação mais rica e abençoada deste mundo é de lá que saem os maiores cientistas as maiores invenções é uma terra seca deserta mas é considerado um dos três maiores produtores de flores e frutos do mundo Israel eles produzem cerca de um sistema cantareira por ano que é o sistema que abastece toda a região de São Paulo grande São Paulo eles produzem isso no meio de uma terra deserta um sistema cantareira por ano não falta água eles tiram água de onde você não imagina eles tiram água do ar eles dessalinizam água do mar eles reaproveitam a água da chuva tudo é reaproveitado e eles abastecem a cidade inteira o país inteiro melhor dizendo que é um deserto quantas vezes eles foram devastados na segunda guerra mundial na perseguição nazista seis milhões de judeus mortos no holocausto sabe o que é isso? perderam praticamente e eles são uma terra pequena do tamanho do estado de Sergipe perderam todo mundo a nação foi devastada espalhada entre as nações mas Deus falou vou reuni-los de volta trazê-los de volta para a sua terra e eles vão plantar vinhas vão plantar campos vão prosperar hoje Israel exemplo de superação outras nações também já foram devastadas reconstruídas porque não pode ser assim com o nosso Brasil a diferença é que Israel confia num único Deus Israel Israel põe a sua confiança num único Senhor Israel obedece aos mandamentos da Bíblia palavra de Deus e nós o que temos feito? a quem temos recorrido nessa situação? a quem temos buscado o socorro? de onde nós estamos esperando o livramento? se não for no único Deus verdadeiro fiel nós estaremos esperando em vão não perca as esperanças não enterre seus sonhos lembre-se dos grandes feitos de Deus no passado quando Jeremias faz essa oração ah no versículo 17 ah soberano Senhor tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido nada é difícil para ti mostras bondade até mil gerações mas lança os pecados dos pais sobre os seus filhos oh grande poderoso Deus cujo nome é o Senhor dos exércitos grandes são os teus propósitos poderosos os teus feitos os teus olhos estão atentos aos atos dos homens tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta de acordo com seus efeitos das suas obras ou seja Jeremias está dizendo assim ó Senhor tu que fizesse os céus a terra tu que pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido fizeste todas essas coisas nada é difícil demais para ti Jeremias ele fez essa declaração nada é difícil demais para o Senhor é isso que nós temos que lembrar nada é difícil demais para o Senhor vamos ver juntos nada é difícil demais para o Senhor é difícil para o Senhor acabar com essa pandemia de um momento para outro fazer desaparecer esse vírus que não ache mais ele em lugar nenhum é difícil para o Senhor isso? não se ele criou toda essa extensão dos céus terra mar tudo que há por uma palavra ele falou tudo se fez por uma palavra dele não pode falar e todo esse mal ser dissipado ser mandado embora sumir desaparecer pode ou não pode Deus tem todo o poder ou não tem? vamos dizer juntos Deus tem todo o poder e por que ele não faz? há um tempo determinado para todas as coisas diz o livro de Eclesiastes capítulo 3 há um tempo determinado para todas as coisas para todo o propósito debaixo do céu e não chegou esse tempo porque infelizmente a terra ainda não se arrependeu dos seus pecados os homens não se arrependeram das suas más ações os homens continuam o seu pecado os homens continuam desafiando a Deus os homens continuam provocando a Deus os homens continuam zombando de Deus enquanto não acontecesse real sincero arrependimento eu sinto lhes dizer nada mudará pessoas continuarão morrendo pessoas continuarão infectadas pessoas continuarão amedrontadas a economia a economia do mundo irá de mal a pior mas quando todos se voltarem para Deus haverá uma mudança o maior temor do meu coração é que as pessoas não se arrependam porque tudo depende do arrependimento Deus lembra-se que Deus ia destruir a cidade de Nínive lá no antigo testamento e mandou o profeta Jonas profetizar contra eles mais 40 dias e essa cidade vai ser destruída o que aconteceu? o rei todos os habitantes ordenaram um jejum de arrependimento para toda a cidade todos desde o menor até o maior jejuaram oraram se arrependeram dos seus maus pecados dos seus maus caminhos dos seus pecados até os animais eles puseram para jejuar o que Deus fez? mudou de ideia falou não não vou mais destruir essa cidade vou livrá-los ainda que Deus tenha permitido esse mal para o mundo ainda que esse mal tenha vindo para destruir muitas pessoas muitas nações Deus pode mudar de ideia falar não eu vou reverter essa situação não estou falando que foi Deus que enviou esse mal Deus permitiu por causa das más ações dos homens mas da mesma forma como ele permitiu que venha ele pode acabar de uma hora para a outra com isso porque ele tem todo o poder mas enquanto não houver arrependimento sincero nos corações isso não vai acontecer sinto dizer se você gostou desse vídeo e achou útil essas informações compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você Deus te abençoe tchau 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 tchau